Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim! Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar da Volkswagen que tem promoção com preços reduzidos para T-Cross e Nivus em até 12 mil reais. Lembrando que essas condições são válidas até dia 31 de agosto, quer dizer, vocês têm aí até sexta, quinta-feira, perdão, para adquirir essas promoções. Mas antes, peço para todos deixarem seu like e se inscreverem no canal, realmente muito importante aqui para a gente, estamos aí com a meta de chegar a 25 mil inscritos e conto muito com a ajuda de todos, beleza? Vamos embora! Sem grandes novidades recentes, a Volkswagen anunciou uma promoção especial para o T-Cross e para o Nivus. As ofertas são válidas até o final de agosto e foram divulgadas por meio do site oficial da empresa dedicada a promoções. Dependendo do modelo escolhido, os descontos diretos no preço podem chegar até 12 mil reais. Começando pelo Volkswagen Nivus, a oferta é válida para a versão Highline, a mesma completa da linha 2004 até agora. Seu preço durante a promoção sai por 147.890, aí ele cai para 142.890 para pagamento à vista. A redução nesse caso é de 5 mil reais, o carro ainda pode ser adquirido em financiamento com entrada de 60%, o que dá 85.734 reais e saldo quitado em 24 parcelas de 2.483. A marca anuncia que o parcelamento com taxa zero, mas o valor total do financiamento fica em 145.339. Ainda fica aí 2 mil reais, né? Um pouco mais de 2 mil reais, mais barato do que a versão sem desconto nenhum, né? Então vamos lá. O Volkswagen Nivus Highline já traz aí de série itens como farol de LED, rodas de liga leve de 17 polegadas, lanternas de LED, câmara de ré, assistência de partida em rampa, start-stop, multimídia Volkswagen Play com tela aí de 10,1 polegadas, painel de instrumento digital, carregador de celular sem fio, 6 airbags, controle de estabilidade, controle de cruzeiro adaptativo e frenagem automática de emergência. Já para a Volkswagen T-Cross, a promoção é válida para a versão Comfortline 2023. Neste caso, o SUV pode ser adquirido à vista por 140.990, o que representa uma redução de preço de 12 mil reais sobre o valor oficial da tabela, o que é de 152.990. Para o financiamento, também anunciado como sem juros, é pedida a entrada aí de 60%, o que é 84.594, e o saldo deve ser quitado em 24 parcelas de 2.451 reais e 4 centavos. O valor total do financiamento é de 143.418, vale lembrar que o SUV recebeu a linha 2024 em junho, quer dizer, você já pode adquirir aí a versão já 2024, né? A versão Comfortline é a intermediária no Volkswagen T-Cross, então ela acaba sendo menos equipada do que o Nivus Highline, por exemplo. Ainda assim, traz luzes de urna de LED, lanternas traseiras de LED, rodas de liga leve de 17 polegadas, temos painel de instrumentos digital, multimídia Volkswagen Play, com tela de 10,1 polegada, carregador de celular sem fio, câmera de ré, controle de cruzeiro, controle de estabilidade, assistência de partida em rampa, assessor de estacionamento, dianteiro e traseiro e 4 airbags. Tanto o Volkswagen Nivus Highline 2024 quanto o T-Cross Comfortline 2024 são equipados com o mesmo conjunto mecânico. Sob o capô está o conhecido motor 1.0 Turbo Flex de 3 cilindros, entregando 128 cavalos de potência e 20,4 kg de torque com auxílio de injeção direta de combustível. A transmissão é sempre automática de 6 marchas, beleza? Mas enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui, deixem aquele like, se inscrevam no canal, valeu, falou e até mais!